Bom pessoal, agora a gente está se preparando então para efetuar a conexão da nossa aplicação Java com o banco de dados. Bom, a gente já criou então o banco de dados, já criamos a tabela. Diferentemente dos bancos de dados PostgreSQL, Firebird, Interbase, MySQL, Oracle e etc. Com o banco de dados Access, a gente não precisa instalar o driver, certo? Então para efetuar uma conexão Java com o banco de dados do Access, eu preciso então simplesmente abrir o painel de controle, ir aqui em ferramentas administrativas, fontes de dados do ADVC e criar uma fonte de dados. Para isso então, você vem aqui em adicionar, você vai pegar aqui em Microsoft Access Driver, vai dar um concluir e vai agitar um nome. Vamos dar um nome então, Stock, que vai ser o mesmo nome então que eu já dei para o banco de dados para o meu projeto. Vamos selecionar aqui, vamos ser dois pontos, dentro da pastinha Stock, dentro do banco de dados, aquele banco que a gente criou que é o StockMDB, tá certo? Vou dar um nome aqui então. Certo, muito bem, vou dar um OK. Muito bem, deu um erro aqui. Eu não posso estar com ele aberto. Deixa eu fechar aqui de novo. Isso, vamos dar um OK. Muito bem. Deu certo aqui, acabamos de criar a minha fonte de dados do ADVC. A partir de agora então, a partir das próximas vídeo-aulas, eu poderei então conectar o meu banco de dados Access, que eu criei aqui, através da linguagem de programação Java. Lembrando aqui, para os demais bancos de dados, Firebird, PostSegureira SQL, MySQL, Oracle, etc. Então, a gente precisa instalar o driver. E eu ensinarei então isso aí em vídeo-aulas futuras. Tá OK? Eu vou dar um OK aqui. Vou fechar aqui o Access. Tá certo, pessoal? Então tá na próxima vídeo-aula, então a gente começa a conexão no Java. Abraços.